O que é que tu tá aprontando agora, Sofia? É o cachorro quente, é? Por até milho verde aqui, galera. O cachorro quente aqui de casa. Sofia preparou na janta, a outra tá pra escola com a milho. O papai chegando. Olha os cachorro quentes, tá bom. Vou dar uma cama. Cadê? Ah, menino, esse tanto, menino. Para dois, três pessoas. Arre! Ave Maria! Já viu, galera? Cachorro quente com milho? Salsicha, molho, milho verde. Lata. Rapaz, a Sofia inventa a arte, viu, Sofia? Primeira vez não, outra vez que faz é bom e é gostoso. Rapaz, a Sofia, gente. Galera, a menina... Daí vai ser uma dona boa, uma dona de casa espetacular, viu? Rapaz, ela tá andando o cachorro quente aí, ó. A família vai pra escola, só chega às dez horas. Galera, ela esteja de tarde, já foi pra igreja, já voltou. E agora tá cuidando na janta, gente. Valeu, Sofia. A Sofia, a Sofia é esperta, viu? Deus benza. Então tchau, Sofia, aí pra seus fãs, seus seguidores. E aí, galera, eu tava ali assistindo o pica-pau, desenho. A gente tava vendo que ela tava fazendo a janta, né? Tu botou a lata todinha? De dinheiro. Maria. Não vai esperar a sua irmã pra jantar, não? Ela tá caixa ligando, já. Não, mas tá com o pão pra jantar. Eu só junto nove e meia, tô bem. Olha aí, galera. Se inscreve e dá like aí, galera. Família Mara, graças ao Senhor e a vocês, nós estamos prosperando. Vamos vencer a luta que Deus é Pai, confiando em Deus em vocês. Um abraço e um beijo pra todos meus seguidores, pra aqueles filhos nos curtos, viu, gente? Tchau, um beijão e um abraço. Então tchau aí, Camilo, seu filho. Tchau. Aí, tchau. Tchau.